Oi meninos meninas bom o mês mais branquinho do ano tá chegando mês de maio das noivas e nós vamos fazer penteados para noivas e daminhas vamos começar vem comigo cabelo de orelha e orelha reparte de orelha e orelha para cima fiz um rabinho de cavalo com este rabinho nós vamos fazer um coque torcido tudo para o mesmo lado e rolar em volta da base do rabinho todinho o resto do rabinho a gente com o grampo invisível esse resto todo de cabelo vai ser dividido em quatro nós vamos fazer quatro partes tá então uma nós vamos pegar uma parte menor daqui atrás da orelha até o meio e desse torcidinho nós vamos soltar os pedacinhos vamos soltando os pouquinhos assim nós vamos passar em volta do coque o cabelo da boneca é bem comprido então tem que fazer em duas etapas o cabelo mais curto é só prender aqui deste outro lado a mesma coisa pegamos o cabelo de trás da orelha até o meio da cabeça pegamos o cabelo de trás da orelha até o meio da cabeça o cabelo vai ser repartido no meio e fazer a mesma coisa direcionando a mecha para cima direcionando ela para onde eu quero mandar o cabelo de trás da orelha até orelha até orelha até orelha até orelha e aí fica o nosso coque de noites aqui na lateral eu fiz uns caixinhos super bonito é só colocar o arranjo muito fofa se você gostou compartilhe dê um joinha aqui embaixo mande sua sugestão também que você sabe que eu gosto agradeço muito por vocês assistirem os vídeos obrigada um beijo e até a próxima e aí e aí e aí